Doutora Beatriz Breves fala com a gente sobre um sentimento muito comum nesse período, que é o negativismo. Tô certo ou tô errado, doutora Beatriz? Boa tarde. Boa tarde, Marco. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde a todos da rádio. Olha, realmente eu acho que nós estamos vivendo um período assim de muito negativismo. Várias pessoas estão olhando a vida com muita negatividade. Então esse sentimento realmente é importante, porque ele, de se falar, né? Porque ele, quando ele é ativado dentro da gente, quando só ele é ativado, né? Fica o mundo sem nenhuma perspectiva. Tudo que você projeta, você vai, ah, mas não vai dar certo. Ah, mas isso não vai dar. A pessoa fica movida sempre pelo fracasso, né? Por não atingir o objetivo que ela tanto almeja. Ela fica sem alegria na vida. Ela afasta o sentimento de alegria. E esse sentimento, então, fica muito ruim mesmo. A pessoa passa a ter uma vida muito infeliz. Digamos que, então, a característica de uma pessoa negativa é sofrer por antecipação, doutora Beatriz. Ela sofre por antecipação, sim, porque ela já parte do princípio que nada vai dar certo. Claro que a gente tá falando aqui por um viés, né? Várias possibilidades podem levar uma pessoa a ter um olhar negativo da vida. Mas, dentro de si, a ter esse sentimento ativado dentro de si, que vai fazer com que ela tenha um olhar negativo da vida. Mas eu vou pegar um viés, assim, no seu extremo também, né? Porque há negatividades e negatividades, né? Mas, normalmente, se você prestar atenção, uma parte dessas pessoas, elas se sentem vítimas da vida. Elas acham que é sempre o outro que faz mal, é sempre o outro que não funciona, é sempre o outro que, enfim, não foi possível, por isso que ela não conseguiu. A vida se torna injusta pra ela. Ela acha que, ah, pro outro sempre dá certo. Pra mim, a vida não funciona, não dá certo. O que ela não se dá conta é que obstáculo na vida tem pra todo mundo. Agora, se você olha já os obstáculos que acontecem na vida com um olhar negativo, com esse sentimento, investindo nele a cor do sentimento negativo, da negatividade, aí fica impossível transpor esse obstáculo, né? Um outro aspecto também desse tipo de investimento, quando a pessoa faz dentro dela, é que ela começa a achar, exatamente como tudo do outro é o melhor, aquele ditado, né? A galinha do vizinho é sempre melhor. Aí ela começa a agregar outros sentimentos, como o de inveja, de rancor. E aí começa a ficar tudo mais difícil, ela começa a ficar com um espírito meio raivoso e se torna uma pessoa extremamente desagradável de conviver, né? Então, são pessoas realmente muito infelizes. E que isso no seu extremo, tô falando, né? E que realmente aí fica difícil, né? Fica muito difícil de conviver com essas pessoas. Exatamente. Negativista e pessimista são coisas diferentes, doutora Beatriz? Eu brinco que eles são, metaforicamente falando, eles são irmãos gêmeos, mas são diferentes. Irmãos gêmeos não é a mesma pessoa, né? São duas pessoas diferentes, mas extremamente, geneticamente iguais, né? Mas, enfim, seria assim, o pessimismo, ele não anda sem o negativismo. E o negativismo anda sem o pessimismo, mas são coisas diferentes. É como se o pessimismo, ele é assim a visão mais global, é a visão pessimista da vida. Você tem um olhar pra tudo, você é um pessimista. Você, um olhar pessimista pra vida, é aquelas pessoas que só olham a metade do copo que falta, né? O copo pela metade com a água, né? Tem gente que olha a água que tem, tem gente que olha a água que falta. Então, o pessimista seria aquele que sempre tá olhando a água que falta. Ele pode até ter momentos de otimismo, mas ele é uma pessoa pessimista. O negativista, o negativismo já seria, eu diria assim, o instrumento do pessimista. Então, eu vou dar um exemplo aqui pra ficar mais fácil pras pessoas pensarem. Vamos pensar, eu tive um mau pressentimento, eu vou fazer uma viagem e eu tive um mau pressentimento. Então, naturalmente, se eu sou esse mau pressentimento, é uma intuição, eu não tenho base nenhuma pra... Nem sei o que eu tô pensando, ainda não sei o que tá acontecendo pra eu achar que algo ruim vai acontecer. Isso estaria sentado na visão pessimista, mais ampla de ser. Agora, na hora que eu começo a ter esse sentimento, eu começo a instrumentalizar dentro de mim, eu começo a pensar, ah, mas de repente o carro vai quebrar, ah, de repente vai acontecer... Eu começo a focar, a instrumentalizar o meu pessimismo. Aí já seria a visão negativista. Quer dizer, o negativismo é mais focal, o pessimismo é mais geral, entende? Agora, eu gosto desse exemplo porque também é importante que a pessoa entenda que nem sempre que ela tenha uma visão negativista ou pessimista de uma situação, uma intuição que algo vai dar errado, ela pare pra prestar atenção, porque de repente ela tá captando alguma coisa que o inconsciente dela está captando, que ela não sabe nomear e que de fato pode acontecer sim. Então, é importante que a pessoa mantenha a calma, que ela avalie realmente a situação diante daquele sentimento. Se é uma visão pessimista que tá se valendo de um negativismo como instrumento, ou se realmente é uma captação inconsciente de que algo não tá funcionando bem naquela atividade. Basicamente, eu acho que isso é muito importante também deixar claro, né? Contagia, doutora? Uma pessoa negativa passa isso pros outros? Ah, lógico que passa, e como passa? Se você pensar bem, às vezes a gente chega num ambiente, né? Tá arregado, aquele negócio fica difícil, né? Aí você chega e às vezes tem uma pessoa ali que sempre tá de mau humor, que tá sempre olhando a vida porque nada vai, fica, 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 fica. E se você tem uma pessoa dessa ao seu lado, no final você já tá passando mal, você tem dor de cabeça, você sente dor no corpo, tudo começa a ficar pesado dentro de você, porque é isso, é por vibração. Isso não tem mistério nenhum. A comunicação se faz por ressonância. Então, no momento em que eu humano uma vibração pesada, difícil, enfim, com esse tom negativo, acinzentado da vida, o outro vai receber isso e é inevitável. Então, dependendo do quanto vai ativar dentro dele, ele vai começar a sentir mal-estar por aquilo. Então, sim, contamina, sim, a gente tem que se proteger disso. E como se proteger pra gente encerrar? Como fazer pro negativismo sair da gente, pra superar, doutora Beatriz? Não é fácil, não, mas eu diria a você que se a pessoa é negativista, tanto os isolados, primeiro você tem que fazer o seguinte, confiar. A gente tem que confiar na gente, tem que confiar em si mesmo, né? Aprender com a experiência, olha, aquilo eu pensei que ia dar errado, não deu, deu certo, enfim, então a vida não é assim. Você vai aprendendo, né? Confiar em você, que você é capaz de fazer do limão à limonada. Conversar com outras pessoas, porque na hora que você conversa com outras pessoas, você escuta outros pontos de vista, você, ah, é, de repente não é bem assim, enfim. E aí você entendendo realmente que a vida sorri e chora pra todo mundo, né? E você tem que aproveitar o momento que ela sorri e saber lidar com os momentos que ela chora, e isso faz parte da vida. Agora eu diria assim, que se de tudo você é uma pessoa extremamente negativa e não consegue sair disso, procure ajuda profissional pra fazer uma avaliação, porque existem transtornos que fazem isso, que levam a pessoa a se tornar assim, sem que necessariamente existe tratamento e que a pessoa poderia mudar. Então, se de todo você não consegue, busque ajuda profissional pra fazer uma avaliação. Essa é, não tem fórmula, né? É caminhando com a experiência e tentando buscar o melhor pra si. Doutora Beatriz Breves, grande abraço, até a semana que vem. Até a semana que vem. Um grande abraço pra ti também e pra todos. 2h45 Agora nós vamos falar sobre...